Música Antes eu pensava, felicidade Ela tem um carro bom, ela tem muito dinheiro Ela tem muitos amigos no mundo E que nada mais precisaria Se tivesse mil mulheres, se tem boas Vamos ver o carro importante no mundo Antes eu pensava, felicidade Ela tem um carro bom, ela tem muito dinheiro Ela tem muitos amigos no mundo E que nada mais precisaria Se tivesse mil mulheres, se tem boas Vamos ver o carro importante no mundo Mas não tinha paz, não sabia razão Estou já olhando no céu, morando no meu coração Foi aí que o que ele se desce, ele deu a paz Mostrou que escolha a soltura e a vida E os olhos espirituais Por quê? Por quê? O homem carnal, filho de Deus O homem espiritual, filho de Deus O homem carnal, filho de Deus O homem carnal, filho de Deus O homem espiritual, filho de Deus O homem espiritual, filho de Deus Antes eu pensava, felicidade Era o homem espirituais Era um carro bom, era um carro bom, era um carro bom Era um carro bom, era um carro importante no mundo E que nada mais precisaria Se tivesse mil mulheres, se tem boas Vamos ver o carro importante no mundo E mandou-te na paz, não sabia a razão Deus aí é o mundo já, morava no meu coração Foi aí que eu conheci Jesus, ele me deu a paz Ouçou minhas coisas ocultas e abriu meus olhos espirituais O quê? O quê? O homem é encarnal, filho que vê O homem espiritual, filho que não vê O homem é encarnal, filho que vê O homem espiritual, filho que não vê O homem é encarnal, filho que vê O homem é encarnal, filho que não vê O homem carnal vive o que vê O homem espiritual tem o que não vê Por quê? Por quê? O homem carnal vive o que vê O homem espiritual tem o que não vê O homem carnal vive o que vê O homem espiritual tem o que não vê Por quê? Por quê? É a divina inspiração O homem carnal vive o que vê E o homem espiritual tem o que não vê De quem foi a ideia de montar o Cristo? A ideia veio de todos nós, né? Eu tinha esse sonho há 4, 5 anos atrás Mas aí o Mário Jardim, Neltoninho, enfim, o Bira Vieram, me procuraram E mostraram todo o projeto, o trabalho E o nosso querido Amaral escolheu esse nome maravilhoso Divina inspiração Amaral, última coisa pra mim Você já teve... Você sempre foi evangélico Ou você teve uma pauta religiosa? Era de geral catônico, né? Em 94, cheguei no Palmeiras Através do Estrela São Paulo E aceitei Jesus Até hoje, graças a Deus, eu tô firme na rocha Eu gosto muito Quer dizer, a música já é um sucesso O auditório enlouqueceu com a presença de vocês aqui No nosso programa A gente faz os votos pra que vocês cresçam cada vez mais, né? E que esse disco venda bastante Porque as pessoas entendam exatamente a mensagem Que está curtida aqui Deixa eu te mostrar É verdade, Gugu E o Divina Inspiração Tá gerando emprego pra muita gente Abençoando muitas famílias aí Então Quer dizer, não há mal nenhum Através de um samba Levar a mensagem dos deuses A mensagem da Richa Com certeza, Gugu Tem muitas pessoas, né? Várias pessoas que têm o poder Que têm a condição E fazem as coisas por debaixo do pano A gente não Quando a gente errar Com certeza nós vamos botar a nossa cara na frente E assumir Ter humildade De reconhecer o nosso erro Mas o mais importante É você estar com a cara na frente E reconhecer Tem muitas pessoas que fazem só por debaixo do pano E as pessoas que comandam o nosso país Fazem isso E se tiver que criticar Ou tiver que tirar Vai ter que acabar com o mundo Obrigado, mais uma vez Por que eu tenho aqui O que eu sei se parece maior Eu sei que não Tchau, gente